Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar então sobre o triunfo imperial, ainda respondendo a um react aí, um vídeo do Antônio Miranda e da Multiversal, sobre esse papel do triunfo romano. Ali é colocado, nesse vídeo, que o triunfo romano seria um momento de zombaria, e é dentro dessa perspectiva que eles aproximam aquilo da Via Sacra de Jesus. Então a Via Via Sacra de Jesus seria um triunfo imperial, seria um triunfo romano. Bom, isso eu vou atender nesse vídeo aqui e mostrar que o triunfo romano não tinha essa conotação de zombaria. Poderiam ocorrer zombarias ali, mas a ideia do triunfo romano era honra ao general militar lá que havia ganho a batalha. Esse era o objetivo. Tanto tem esse livro aqui, da Era dos Gladiadores, do Rupert Matthews, ele aparece aqui na página 166, uma referência que o Quinto dos Minúcios Rufos, ele foi, sugeriu ao Senado que fizesse um triunfo pela conquista que ele havia tido. E o Senado rejeitou, dizendo, não, o que você conquistou foram algumas aldeias, isso não justifica um triunfo. Então, veja, temos evidências até de militares que faziam questão de ter um triunfo romano. Então, se fosse um momento de humilhação, por que a pessoa ia fazer questão de ter um triunfo para si? Foram mais de 300 triunfos romanos. Então, isso não teria sentido. O triunfo romano era para exaltar uma conquista militar. Basicamente isso. Agora, no meio, poderia ter momentos de zombaria. Essa relativização é que a Mary Bird, no livro que fala sobre o triunfo romano, ela vai discorrer sobre isso. Eu vou falar sobre alguns pontos que ela trata nesse livro. Para isso, então, agradeço a eu, Érico Lucena, por esse acesso a esse livro. Então, no livro, a Mary Bird vai fazer uma citação ao Sêneca, onde ele diz assim, Os pequenos sacrilégios são punidos. Os grandes são exaltados como triunfos. Então, perceba aqui que existe uma ironia. Se você comete um pequeno crime, matou uma pessoa, isso vai ser punido. Agora, se você mata 100 mil pessoas, que é um grande massacre, isso merece um triunfo. Então, percebe a ironia do Sêneca. O Sêneca está fazendo uma crítica à exaltação dos triunfos. Os triunfos, na verdade, eram desfiles militares que percorriam a cidade de Roma em comemoração às vitórias mais importantes do Império Romano contra os seus inimigos. Então, era uma celebração dos grandes massacres. Recebia o impulso de uma vitória. Ele foi a maior honra que um general romano poderia esperar. A maior honra que um general romano poderia esperar. Não era o momento para zombar do general. Aquilo poderia acontecer, mas a ideia da coisa era uma honra para o general receber um triunfo romano. Significava ser conduzido de carruagem pelas ruas da cidade, junto com o saque que ele conquistou, os prisioneiros capturados, os suprimentos, as tropas, os soldados desfilando, equipados com seus armamentos, em direção ao templo de Júpiter, no Monte Capitolino, onde o sacrifício deveria ser oferecido ao Deus. Então, a cerimônia acabou virando sinônimo de ostentação extravagante. A Mary Bird fala assim, hoje é praticamente impossível saber como aqueles romanos, antigos romanos, responderam ao ritual, e também não o conhecemos. Essas referências do triunfo romano são sempre a posteriori. Crônicas que vão desde a reconstrução sagaz até a fantasia refinada. Então, nós temos histórias míticas ali naquelas descrições. Esse é um problema da multiversal. Ela pega um depoimento de um triunfo romano, extrapola aquilo para todos, e não faz nenhuma crítica daquele testemunho. Aquele depoimento que ela está vendo, ela pode ser um depoimento fantasia refinada. Pode ser o cara que está escrevendo aquilo com outras perspectivas. É interessante como é que você, para os evangelhos, usa uma crítica severíssima. E para os outros documentos que te interessam, você não põe crítica nenhuma. Você considera eles todos históricos. Percebe os dois pesos e duas medidas? Então, documento histórico, você tem que fazer a mesma crítica, independente de um ou de outro. Então, em alguns casos, de fato, os triunfos romanos lançavam zombarias contra o imperador ou o general que estava sendo celebrado. Então, a multidão podia aproveitar aquela situação ali para expressar suas críticas. Um exemplo notável ocorreu durante o triunfo de Júlio César, em 46 a.C. Apesar de suas conquistas militares, e nessas triunfos é que veio aquele slogan, vim, vi e venci. César, ele ainda assim enfrentou hostilidade em alguns setores da população romana. Durante o desfile triunfal, alguns membros da multidão lançaram insultos contra o César, questionando seu poder e autoridade. O Suetone, em Vida dos Doze Césares, ele relata ali o triunfo do imperador Cláudio, em que a multidão gritou, Cláudio, manda-nos um peixe. Aí está fazendo uma zombaria com o fato de ele era um glutão. Então, o pessoal meio que... Então, veja que existe aqui nessa zombaria aqui, é um tom de diversão, uma crítica. Plínio, jovem, nas suas cartas, ele considera ali um triunfo do imperador Nero, sobre os gauleses, em que o povo gritou, Nero, mata-te! Quer dizer, mandando o Nero se suicidar. É uma referência à crueldade do Nero. Cassius Dio, em História Romana, ele, já um pouco depois, no século III, ele relata zombarias contra o imperador Vespasiano, durante seus triunfos. Vespasiano foi o que conquistou Jerusalém, lá nos anos 70, com o filho Tito. Então, Cassius Dio afirma que o povo gritou, Vespasiano, dá-nos ouro! Uma referência ao fato de que Vespasiano era conhecido por sua avareza. Então, nós temos, sim, zombarias, aqui e lá e acolá, em alguma situação. Temos moedas romanas do período real, imperial, que retratam o imperador sendo zombado pelo povo. Então, isso, de fato, acontecia. Era uma forma de expressão política importante. Contudo, é importante que o triunfo também poderia ser um expoente do fracasso do imperador. Por quê? Porque, muitas vezes, o imperador ou o general poderia estar comemorando ali uma vitória, com um grande triunfo, que não é proporcional à conquista feita por ele. E isso era objeto de críticas. Ou seja, era muito mais uma ostentação. Outra situação que poderia acontecer seriam acidentes humilhantes no meio da procissão. Como, por exemplo, no triunfo do Pompeu, ele trouxe elefantes, que era comum trazer animais exóticos dessas regiões conquistadas para participar do desfile. E, nessa ocasião, então, o elefante ficou preso no arco. Porque, geralmente, tem o arco do triunfo. O desfile passa ali por baixo. E ali o elefante ficou preso. E criou ali um grande rebuliço. O triunfo do César, a carruagem que ele estava, quebrou. Você imagina os comentários que não devem ter levantado esse tipo de situação. Outra questão. No triunfo de Cipião e Emiliano, após sua conquista em Plaça Numancia, era notavelmente austero. Só que não foram mostrados ali muitos saques e conquistas e ouro. Então, tudo isso levou a um certo constrangimento. Tipo assim, mas, afinal, cadê as conquistas que você trouxe? Outra questão que poderia acontecer é, imagina, o general, que seria supostamente o homem imaginado, está no carro principal e vai lá acenando para o público. E atrás vêm os generais dele. E, de repente, um dos generais é o que se destaca mais, como sendo mais corajoso. E aí a população dirige todas as honras a esse general. E o general lá da frente fica meio que sozinho, sem muita atenção para ele. Um constrangimento enorme. Então, esse é outro tipo de situação que também é relatado como tendo acontecido. Outra situação que acontece também é, por exemplo, quando o general traz estandartes, mostrando pinturas sobre as vitórias. Mais ou menos como acontece hoje nas galerias dos museus lá da França, que você vê lá as galerias com pinturas do Davi relatando as vitórias de Napoleão. Então, nesses quadros, muitas vezes aconteciam cenas de violência e brutalidade, que chocavam a população. Então, as pessoas diante daqueles quadros, daquelas cenas de batalha, cortando cabeça e não sei o quê, que geravam certo constrangimento. Geravam certo constrangimento. Então, a Mary Berge conclui assim, demonstrações extraordinárias de honra sempre carregam um alto risco. Ou seja, tem o risco daquele negócio dar para trás. Ou seja, em vez de honrar, ele acabar sendo um motivo de constrangimento para quem está sendo homenageado. Porque, no final das contas, haveria muito mais coisas que poderiam dar errado nada do que poderiam dar certo em um desfile como esse. Houve tentativas de historiadores estabelecer uma conexão entre o triunfo romano e outras cerimônias, como os circos e as cerimônias fúnebres. Lá do tempo dos etruscos. A Mary Berge vai discorrer sobre isso. O próprio Dionísio Alicarnasso observa em sua crônica da pompa circense que os três tipos de desfile, circo, funeral e triunfo, compartilhavam a mesma veia obscena e satírica. Você tinha homens vestidos como sátiros, dançando e fazendo zombaria, tanto nas procissões de circo, quanto nos funerais. Nos triunfos não tinha isso, mas você tinha os soldados cantando canções satíricas. Então, a partir desse fato, há quem estabeleça uma relação entre as três cerimônias como tendo raízes gregas. O próprio Dionísio de Alicarnasso fez essa referência com uma origem etrusca desses rituais. A Mary Berge é um pouco cética sobre isso. Ela vai dizer que muitas das semelhanças apontadas, na verdade, podem ser meras coincidências. Ela não está claro que isso tem uma herança comum. E que essas zombarias que eram presentes ali nas canções, na verdade, tinham um caráter que elas chamam de apotropaico, que era para afastar uma olhada desgraça. Então, ela vai discorrer sobre essa questão das canções. O Tito Lívio se refere lá às canções que usadas lá no triunfo de César, 46 anos de Cristo, em que é dito assim nas canções que eles fazem referências obscenas ao César. Diz assim, cidadãos, guardem suas esposas, trazemos um homem careca adúltero. Quer dizer, referência ao homem careca do Júlio César. E que ele seria capaz de violentar as esposas dos cidadãos. Então, cidadãos, guardem suas esposas, trazemos um homem careca adúltero. Quer dizer, está referência até ao vigor sexual do Júlio César. Quer dizer, é uma honra, mas que vai com uma zombaria, que entra até de forma obscena. Então, ela chama a atenção também que o triunfo, ele também pode estar relacionado com o desenvolvimento das tradições romanas ligadas a retratos e esculturas honoríficas. Por quê? Porque as primeiras estátuas de pessoas vivas a serem erguidas em Roma parecem ter sido generais que tinham recebido um triunfo romano. Então, existe uma relação entre as estatas honoríficas e o triunfo romano. Então, essas observações aí que a Mary Berge fala sobre o triunfo, então, que nos faz colocar nas suas devidas proporções, que o triunfo, ele era um momento de honra, mas que havia sim episódios ali de zombaria que devem ser entendidos dentro do contexto em que isso está sendo colocado. Um palavrão, ele tanto pode ser uma descontração quanto pode ser uma zombaria. as pessoas no teatro se costumam dizer que para você desejar boa sorte aos atores, você diz merda para eles. Quer dizer, isso daí, para uma pessoa que não conhece o contexto, vai imaginar que ele está fazendo algo negativo. Para uma pessoa que conhece o contexto, vai ver que não, que isso daí faz parte da encenação, da teatralização da coisa. Então, essas zombarias, muitas poderiam ser nesse contexto, ou seja, não são vistas como zombarias, mas como parte daquela toda encenação que está se colocando ali, que de qualquer maneira a orientação principal é de uma honra. Então, não tem sentido comparar esse triunfo humano com a via sacra de Jesus. A via sacra de Jesus era claramente com o objetivo de zombaria, não tenha a menor dúvida. Não é o caso do triunfo humano. Então, não há como traçar paralelo entre esses dois eventos. Muito obrigado, então. bom. Então,